Boa tarde, você está definido já, o Javier já é definido, o Javier pode falar já sobre o time para a gente de hoje amanhã? Quase definido, a dúvida aí é só se entra o Flávio, se nós vamos trabalhar com o Dennis e com dois meias chegando na frente, com o Bala e com o Luciano Henrique. Wesley, Chicão, estão mudidos na aula de... Permanece o Wesley mesmo e Anderson Pedro. Agora, Zé, você falou em um rodízio na relação do Léo, Léo não está sendo... Para você explicar melhor ao torcedor que está na bronca quanto à não relação do Léo? Não, para esse jogo contra o Belo Jardim nós vamos utilizar jogadores no banco que tem a característica mais de marcação. Por isso que eu optei em levá-lo, em levar o Sandro e também o Chicão, por questão de critério. E é lógico, não é só isso, porque os dois estão melhor no momento do que o Léo, né? E estão mais comprometidos do que o Léo. Essa mudança toda, assim, a cada jogo, uma peça diferente, você acaba prejudicando o time? É, só se você estiver no meu lugar aqui, sai o Leandro, sai o Jair e os machucar, tem que colocar, tem que mudar? Tem jeito, infelizmente nós estamos passando por essa situação, que o Sport passou e o Ronaldo passou. Eu só acho que o seguinte, no momento certo, na hora certa, nós vamos ter um time definido. No momento, o Dutas saiu, tem que botar quem? O Renato. O Léo não foi bem nos dois, três últimos jogos, nós fizemos a possibilidade de quê? De ser um time mais defensivo, foi aonde a gente, estamos com a terceira vitória já no campeonato, Pernambucano. Então, nós estamos no caminho certo, a gente trabalha o dia a dia, a semana com o jogador, a gente está convivendo. Porque, às vezes, gera muito comentário, né? E quem realmente trabalha com o jogador, quem conhece o dia a dia do jogador, sabe do rendimento, da produtividade do jogador nos treinamentos, somos nós que trabalhamos, né? Então, para esse jogo, a gente quer um time mais competitivo, um time com mais marcação. Talvez voltar ao que a gente trabalhava no ano passado, né? Ser um time de mais pegada, um time com mais humildade, ser um time que defenda mais. Mas que vai, logicamente, no momento que nós estamos sentindo de estabilidade, de oscilação, é o momento que a gente está querendo começar a definir uma equipe. E acho que agora, na sequência, vai haver essa possibilidade na hora que a gente puder contar com todo mundo. Zé, você falou que o jogador Sandro e Chico, que os dois estão melhores, que o Léo estão com mais comprometimento. O mais comprometimento que o que você... E aspecto de marcação, daquele estilo que eu quero, justamente agora, no momento, para o jogo fora de casa. Dentro de casa, o Léo é um jogador que é importante, que pode, né? A gente perde muito, como é que se diz, aquela marcação e a pegada. Então, para ele jogar, nós vamos ter que adotar o esquema de ele ser um terceiro homem. Então, no momento, eu prefiro prestigiar e dar confiança aos jogadores que estão melhor em todos os aspectos, físico, técnico, né? Que ele, nos dois jogos anteriores, o Léo não teve bem e nós perdemos muito o setor de marcação. Mas, num jogo em casa, abre a possibilidade do Léo também ter a oportunidade de voltar. Quando você faz isso, Zé, que o Léo dá renação, coloca o Chico Campagão para o titular, coloca o bala no segundo tempo, é voltar daquela situação que você sempre falou aqui, que o Santa tem um grupo e vai ter sempre um grupo? Vai, vai. Nós temos que pensar na classificação. Isso não acontece comigo, não acontece com qualquer treinador. Alguns treinadores do Brasil estão fazendo com a Copa do Brasil. Nós, hoje, temos o objetivo, que é chegar ao G4. E acho que dentro de todos os trancos e barrancos, de todas as contusões, dificuldades, agora nós já não temos mais o Leandro, nem o Geilson, vai se houver a necessidade da gente tentar mudar, buscar alternativa, até encontrar uma formação. Eu acho que nós temos que ter tranquilidade nesse momento. Nós estamos vindo da terceira vitória consecutiva, né? E acho que o grupo está consciente, sabe. Nós estamos trabalhando dentro de um momento que nós podemos definir logo a nossa classificação. E o mais importante é chegar no G4. Depois, todo mundo vai esquecer o negócio de formação, de botar time para jogar, de ser o mesmo time. Agora é a hora da gente classificar. Não interessa qualquer situação que for, o importante é estar no G4. Depois é um outro campeonato. Ô Zé, você acha que essa partida do Rio de Janeiro pode ficar assim como entre o céu e o inferno? Porque se você vencer, você vai estar muito próximo da classificação. Se você perder, vai voltar toda aquela ladainha de questão de... Não, não, não. Vamos parar com isso também. Eles já estão criando, já estão querendo desestabilizar o trabalho aqui no Santa Cruz. Tem nada de... Ninguém está correndo risco, aqui não tem crise, se perder vai continuar. Como podia perder para o Central, ia continuar a mesma coisa. Agora, é lógico que há uma corrente aí, que a gente não sabe, e a gente não está preocupado, porque eu quero agora trabalhar sob pressão. Eu achei que agora, daqui para frente, pelo menos os jogadores deram uma resposta para todo mundo. Deu para aquelas pessoas que estão aí torcendo, contra o nosso trabalho, e para as pessoas que também não estão acreditando. Então, os jogadores deram uma resposta. A vitória foi para o clube, foi para o treinador, foi para a comissão técnica. Isso aí vocês ouviram. Então, eu acho que o caminho é esse. Esquece. Santa Cruz pode perder uma, perder duas. O presidente está consciente, ele não é bobo. Ele sabe do projeto e ele sabe que tem que conduzir o Santa Cruz dessa forma. Então, na sua concepção, o Santa Cruz vai chegar ao Clássico com cinco vitórias seguidas. Eu acho que nós estamos agora no caminho certo. Acho que nós temos que ter uma sequência. E acho que o importante é a gente conseguir mais dois resultados para consolidar. Eu acho que, independente de qualquer situação em Belo Jardim, nós vamos continuar no G4. O importante é classificar, nem que seja na última rodada. O Santa Cruz, as coisas não vêm fácil para nós, né, para o Santa Cruz. Esse ano, eu falei desde o início para a imprensa, esse ano vai ser um ano diferente do ano passado. Esquece o passado, esquece 2011. Vamos pensar em 2012. É a diversidade, é a dificuldade, é problemas, né, mas nós vamos chegar entre os quatro. Chegando entre os quatro, aí eu já vou começar a pensar nos anos pares, que é os anos que eu ganho mais dito.